Olha, nós de novo procurando umas ondinhas para fazer um surf. Tá difícil aí, Ju? Tá. E aí, Ju, será que a gente acha alguma coisa? Olha, o maré está secando e de repente a gente acha alguma coisa para dar aquela no lipe, né? E aí, Ju, partiu a água fria, então? Bora cair nessa água gelada? Pode, né? Não sei o quê. Vai dar um solzinho. Vai sair, talvez. Não sai mais não, hein? O sol foi embora, já se despediu aqui da galera, ó. Agora é o que tem. Já era, daí vai gelar também. Olha a valinha, olha a esquerdinha ali, ó. Nossa, que vala, hein, Ju? Olha, olha. Aquela ali é high score, hein, Guel? E aí, Ju? Quero ver. Júlia falou que vai ser só paulada de fronja, hein? Quero ver essas pauladas, hein? Chama. Filmei que ele já está aí, já pronto, ó. Sei que já pronto. Porta para o registro. E aí, mijão! E aí, já pronto. Vamos lá. 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 Muito frio. Muito difícil, muito frio. A gente ficou travado na água ali, né Ju? É. Minha nossa. Então foi isso, né pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. E deixe seu like e se inscreve no canal. E até o próximo surf e skate. E aí, ó. E aí, ó.